Contemplar essas pinturas é fazer um passeio pela Rússia dos séculos 19 e 20. A exposição apresenta quadros, objetos, fotos, livros e até cartas de Vassily Kandinsky. Nas primeiras obras, ainda no século 19, o artista procurava retratar temas do folclore russo. Na década de 1910, Kandinsky começou a pintar obras não figurativas, tornando-se pioneiro da arte abstrata. O uso da cor, principalmente, que é um ponto muito forte. As formas abstratas, a gente tem formas geométricas e orgânicas, que tem formas bastante livres. Maravilhoso a identificação da cultura russa com a brasileira. Eu acho que esse colorido, que é muito nosso, parece muito com a gente. As 150 peças expostas vêm de sete museus da Rússia e de coleções da Alemanha, Áustria, Inglaterra e França. Nascida em Moscou, o pintor queria expressar em seus quadros a arte como uma necessidade interior, que devia encantar o público através dos sentimentos. Ele explicou em livro o que quis expressar nas telas. Aqui a sensação que eu tenho é de uma coisa mais tranquila, acho que eu tenho uma sensação mais de paz. E foi exatamente isso que eu senti ao ver esse quadro, que é a eclipse total, esse que está aqui atrás de a gente. E quando eu sentei e olhei para o quadro, a sensação que eu tinha é que eu estava exatamente dentro da pintura. Na exposição, o público pode ver objetos míticos, utilizados em rituais do xamanismo, corrente espiritual russa que influenciou a arte do pintor. Um vídeo também ajuda a conhecer um pouco mais sobre o artista. Esse espaço da mostra é interativo. O público faz uma imersão na obra de Kandinsky. Com o auxílio desse óculos em dimensão 3D, é possível desmembrar o quadro No Branco, do artista russo, de acordo com o movimento feito pelo visitante. Pela primeira vez na América Latina, a exposição fica no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 31 de março. Depois, ela segue para outros dois estados brasileiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí